Música Essas libélulas vão comer a larva do mosquito e também a libélula come o mosquito. Então, dessa forma, ela faz o controle biológico, ela ajuda dessa forma. Música No município de Sansevelha existe um comitê interinstitucional de combate a dengue, zika e chikungunya, no qual o número efetivo de focos de dengue do mosquito se encontra aumentado a partir de outubro de 2015. Música Então, em nome da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Estância Velha, a gente pede, por gentileza, que aceitem a visita para termos efetivamente este controle. Música Música